E eu cheguei para a inteligência artificial e fiz uma pergunta. Se você fosse satanás, o que você faria para destruir os cristãos? Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. O inimigo tem investido pesado, mas pesado, para destruir a nossa fé e destruir a nossa comunhão em Cristo. E a gente precisa estar atento às artimanhas do inimigo para essa hora e para esse tempo. Amém? Não desgrude da sua Bíblia. Não ceda às tentações de fugir do momento de oração. Carregue você para aquele lugar. Você vai ter que se convencer a ir para aquele lugar. Carregue você até lá. Diga, você vai. Você vai sentar aqui com a sua Bíblia e você vai falar com o seu Deus. Faça isso com você mesma. Não se mova sem uma palavra do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Alguém me mandou um vídeo para mim sobre, falando sobre estratégias do inimigo para nos destruir. Eu estava há um tempo atrás, muito impactada com o domo de ferro, que é uma arma de defesa de Israel, hoje. O domo de ferro é um escudo aéreo de Israel. E de todas as armas que Israel tem, ela tem cinco armas de Israel, estava estudando hoje. O domo de ferro é aquela que faz o bloqueio, que os mísseis ataquem Israel. Ele intercepta os mísseis antes e pega eles. Você sabia que uma das armas de Israel tem a seta, o domo de ferro, tem outro. E um dos nomes de uma das armas, que é um pouco mais abrangente, estilingue de Davi. Então, a mesma arma que Davi matou Golias, é o nome de uma das armas de defesa de Israel. Eu não estou falando de armas de ataque. Eu estou falando de armas de defesa. Como igreja, como corpo de Cristo, como exército de Deus. Nós temos armas de ataque. Uma das armas de ataque, nós temos a espada, a palavra. A palavra é a nossa arma de ataque. A palavra é poderosa. E é por isso que eu quero incentivar você a ser uma estudante das escrituras. Estudante das escrituras e amiga de Jesus. Aquela que anda com o Espírito Santo, porque Ele vai trazer revelação. E na hora certa, você vai abrir a sua boca e vai vir os versículos. Gente, a igreja de Atos, eu estava lendo ali. Eu estou impactada. Como que a igreja de Atos caminhou? Estou estudando de novo sobre Atos. E eles eram muito novinhos. Era uma igreja muito jovem. E uma igreja muito perseguida. E na hora que eles iam para os tribunais. Ou eles iam para serem realmente perseguidos. Mortos, torturados. Ou que eles tinham que dar uma palavra para aqueles reis e rainhas. A Bíblia diz que teve um momento que o Senhor falou para eles. Olha, não se preocupem. Jesus disse. Ainda avisou eles nos evangelhos. Mas a palavra é não se preocupem com o que é a vez de dizer. Porque na hora eu vou colocar as minhas palavras na boca de vocês. Porque é uma arma de ataque. Estava sendo perseguido. Mas o Senhor também nos deu armas de defesa. Quando você olha para Efésios, você vai ver o escudo da fé. Que é com a fé que você vai apagar os dardos inflamados do inimigo. E que dardos são esses? Pensamentos. Às vezes o escudo da fé tem que estar na nossa mente. Então o inimigo vai vir atacando a nossa mente. E aí, a gente está vendo muitas coisas sobre inteligência artificial. A gente vê desenhos de inteligência artificial. E eu cheguei para a inteligência artificial e fiz uma pergunta. Se você fosse satanás. O que você faria para destruir os cristãos? Primeiro eu achei que eu ia ser banida. Porque eu recebi um alerta vermelho. Essa pergunta pode te banir. E depois veio a resposta. E eu quero falar a resposta para vocês. Para que você possa usar o seu domo de ferro. Para que você possa usar as suas armas de defesa. É com muito temor que eu ministro isso hoje. E olha o que ele disse. É uma questão bastante sensível. E é importante tratá-la com seriedade e respeito. No contexto cristão. Satanás é tradicionalmente visto como uma figura que tenta afastar as pessoas de Deus. Utilizando três coisas importantes. Enganos, tentações e divisões. E se estivermos pensando em estratégias que enfraquecem a fé cristã. Uma perspectiva cristã teológica. Vamos considerar o seguinte. Primeira estratégia do inimigo para destruir a nossa fé. Primeiro, divisão entre fiéis. Se ele fosse um inimigo. Se ele pudesse investir em algo. Ele investiria no que? Nos dividir. Incentivar brigas e divisões dentro da igreja. Criando desconfiança. Falta de unidade. E enfraquecimento da comunidade cristã. Eu pergunto para você. Temos lutado contra isso? Nas igrejas? Quando a gente vê. Um grande movimento de Deus. Pessoas sendo levantadas por Deus. O inimigo vem sempre com uma ofensa. Para tentar destruir aquilo que Deus está fazendo. Será que você pode levantar o seu domo de ferro. O seu escudo da fé. E dizer aqui não diabo. No meu coração não. Na minha vida não. É aqui que você precisa colocar o. Sabe. Um escudo da fé. Para proteger. Seu coração. Para proteger a sua vida. Proteger a igreja. Segundo. Desinformação e relativismo. E aqui eu vou entrar. Eu nunca vi. Tanta gente. Desinformada das escrituras. Inclusive falando assim. Ai. Está escrito na Bíblia né. Que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Está escrito na Bíblia? Não está gente. A desinformação. Às vezes quando você só depende do outro. Para falar. Quando você não tem a sua história com Deus. Deus quer construir uma história dele com você. Promover confusão sobre a verdade. Promover confusão sobre a verdade. Incentivando o relativismo moral e espiritual. E fazendo as pessoas duvidarem das escrituras e da fé. Dizendo inclusive que a Bíblia tem que ser atualizada. Ela não precisa ser atualizada. Ela é atualizadíssima. Ela é atual para os nossos dias. Não aceite enganos na sua mente. E aí nós vamos ter distração. Desencorajamento. Mas. Eu fiz uma pergunta. Depois. E para nós cristãos. O que a gente pode fazer. Para se fortalecer. Como cristãos. O que a gente pode fazer. Para crescer em Deus. Para vencer as artimanhas. Primeiro. Leitura e meditação da Bíblia. Está em número. Um. Para fortalecimento da fé cristã. E eu quando eu li. Eu estava escrevendo. Eu falei. Deus. Isso é tão básico. Isso é tão. Fundamental. O Senhor falou. Pois eu preciso falar o que é básico. E. Fundamento novamente. A Bíblia. Ela é considerada. Sabe o que? A palavra de Deus. Eu vou repetir isso. A Bíblia. É considerada. A palavra de Deus. Deus. Então quando você. Disser. Ai Deus não fala comigo. Você não pode dizer isso. Porque ele deixou um manual. Um livro. Para falar com a gente. Que é vivo. E que fala conosco. E ela é a principal fonte. De orientação. E fortalecimento espiritual. Ler. Meditar. Meditar nas escrituras. Não sei se você já fez isso. Meditar. Tem gente aí no mundo. Usando meditação. Para se acalmar. E a gente pode meditar. Num versículo. Só que a gente fala. Mas a gente não faz gente. E até você já diz. Eu já escutei. Mas eu não vou perguntar. Quantas pessoas aqui meditam. Porque a maioria não medita. Nas escrituras. Porque a nossa mente. Está bagunçada. Confusa. Temos dificuldade. De parar. Para pensar. Nas coisas de Deus. Agora. Experimenta. Você pegar um versículo. O Senhor. É o meu pastor. Nada. De nada. Eu sentirei falta. O Senhor. É o meu pastor. Ele é o meu líder. Ele que me conduz. Senhor. Me conduz. O Senhor. É o meu pastor. Ele é o meu amigo. Ele é o meu ajudador. E quando Ele é tudo isso. Na minha vida. De nada. Eu sentirei falta. Senhor. Seja o meu pastor. Nesse dia. Seja o meu pastor. Nas decisões. Que eu não sei. Como tomar. Nas áreas difíceis. Nas minhas inseguranças. Nos meus medos. Meditar. Nas escrituras. Fazer que aquela. Que essa escritura. More dentro de você. E é engraçado. Que quanto mais você se demora aqui. Mais você começa a ter compreensão. Das escrituras. E o Senhor está dizendo. Eu quero que você. Compreenda aquilo que eu estou falando. Eu não falo inglês ainda. Eu já. Eu estou orando. Deus. Eu quero Senhor. Só que eu quero assim. Eu quero receber uma oração. E sair falando inglês. Igual aquelas meninas do vídeo. Entendeu? Amiga. Vamos orar? Vamos. Senhor. Não vamos falar. Não quero falar inglês. Amém. Mas não é. A gente. As vezes a gente. Eu já falei aqui. A gente. É uma largata. Quer ser uma borboleta. Na base da oração. Na base da campanha. Das sete. Quinta-feira. Na campanha. Do grito. Do choro. Do desespero. O Senhor fala. Se tu entrar para uma escola. Eu vou te ajudar. Porque Ele diz que. Não é isso? Ele abençoa. Aquele que se esforça. Esforça-te que eu. Te ajudarei. Mas te esforça. Então. As vezes o Senhor está falando conosco. A gente não está entendendo. Porque a gente não se dedica. Se dedique. Efésios 6. 17. Diz que a palavra. Ela é como a espada do Espírito. E ela é essencial para a defesa espiritual. Você quer sair para a guerra sem defesa? A Bíblia é a sua defesa. E eu quero declarar. Que não só você. Mas quem está me ouvindo. São você mulheres com espadas. Mulheres com a palavra. Mulheres cheias. Mas não é aquelas chatas. Tá gente? Eu não estou falando daquelas mulheres. Super espiritual. Uau. Não estou falando disso. Mas eu estou falando. Que sabe sacar a espada na hora certa. Sabe. Que sabe usar as palavras na hora certa. Que é sábia. Eu declaro sobre você. Segundo. Depois da leitura e meditação da Bíblia. A oração. A oração é uma fonte de comunicação com Deus. E orar regularmente. Nos faz. Caminhar pertinho. E crescer em intimidade. Então eu declaro. Que sobre a sua vida. A oração. Não vai faltar. Gente. Oração antes de tomar decisões. Oração antes de brigar. Você vai ver que você não vai brigar. Já na hora que você está irritado. Você diz. Ai Deus. Me ajuda. Aquilo ali já te salvou. Aquilo ali já te impediu. De você. Dá uma palavra errada. Então a oração. E a gente. Claro que a gente ama as mulheres de oração. Existem mulheres que. A gente tem pessoas que oram muito. A gente né. Mas seja uma mulher de oração. Às vezes vai lá na tua varandinha. Se você tem. Nem que for no apartamento. Numa casa. Eu já falei isso aqui no começo. Quando a gente começou a reunião de mulheres. Eu falei sobre a gente ter um cantinho com Jesus na nossa casa. Aquele cantinho é sinalizador. É seu e dele. Eu tenho o meu agora. Acabei de fazer o meu. Quando eu sento na minha cadeira. Na minha mesinha lá. No cantinho da minha varanda. Eu e ele gente. Ele já senta ali comigo. Já sinalizei. Esse lugar aqui é nosso. É meu e teu. Ali eu levo a minha bíblia. Eu levo o livro que eu estou lendo. Porque o Senhor fala através de livros. Também. Então não aparta a oração da tua vida. Não seja o crente seis horas. Seis horas por mim. Seis horas por mim. Você pode orar. Às vezes acaba que a reunião de mulheres. Eu até entendo que tem gente que vem pedir oração. Depois de tudo que aconteceu na reunião. Vem pedir oração. Aí eu falo assim. Isso é uma coisa específica. Que às vezes está acontecendo uma situação difícil. Até assim oro. Mas na maioria das vezes. As pessoas às vezes contam com uma oração de terceiros. Que não vai fazer a mudança. O que vai mudar é a sua oração. É a mesma coisa que eu quiser conquistar músculos. E eu pedir para outra pessoa fazer o exercício. Eu não vou conquistar o músculo. Eu não vou me fortalecer. Porque é outra pessoa que está fazendo. Quando você pede para alguém orar por você. Ela vai se fortalecer. Você não. E uma mentira do diabo. Que eu vou tirar agora. Ai eu não tenho força nem para orar. Mentira. Você está dizendo assim. Eu não tenho força para orar. Você está dizendo. Orar é falar. É falar com Deus. E às vezes realmente. A gente não tem mais nem palavras. Tenha lágrimas. Chore com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo. Ele faz gemidos inexprimíveis. Ele é o intercessor. Ele é aquele que traz a nossa oração até Cristo. Até o coração de Deus. Tem mulheres de oração aqui. Em nome de Jesus gente. Eu estou falando de coisas praticáveis. Não estou falando de coisas para você. Ah é. Não. É prática. É para hoje. Hoje. Comunhão com outros cristãos. Fortalece. Ai o inimigo vai fazer o que? Ai fulano não gosta de ti. Aquele grupo nem te convida para aquela festa. Não vai mais. Gente. Não convidou. Tudo bem. Vai ter outro grupo que vai te convidar. Sabe qual é a maior armadilha do diabo nesses dias? Ofensa. Mas eu deveria ser convidado. Isso é orgulho. As vezes eu digo assim. Senhor nos amadurece como mulheres. Sabe. Apesar de a gente ter as nossas dificuldades. A gente ainda tem mais comunhão que os homens. Perceberam? Eles vêm para a reunião de homens sozinhos dentro do carro. É um monte de carro. Mas tudo com um homem só. Você vê a reunião de mulheres. Amiga eu passo a ir te pego. Não sei o que. Depois nós vamos fazer um lanche juntas. E no carro gente. Vai de cabelo. A criação de filhos. Vida com Deus. E ali vai o assunto. Vai tudo. Emagrecimento. Daí já fala de receita. Uma coisa não casa com a outra. Mas está tudo certo. Aí uma já chora. Aí outra já ora. Aí o que tu falou no carro. Estou pregando aqui. Já está tudo combinando. Deus já está assim. Fazendo uma coisa que só Ele faz. O nosso universo feminino é maravilhoso. Glória a Deus por ser mulher. Você pode agradecer a Deus por ser mulher. Obrigada Jesus. Ui como é bom ser mulher. Ai o mundo dos homens gente. Deus que me perdoe vocês. Marcelo. Desculpa Marcelo. A gente é tão legal que vocês casam com as mulheres. Então não vivem sem as mulheres. E. Só que também. Tem as dificuldadezinha. E o inimigo investe pesado. Para a gente não ter comunhão com os outros. Sabe por que gente? A gente cresce com as outras pessoas. Quando a gente se isola. A gente morre. Eu preciso da Mayara. Preciso da Gisele. Preciso das minhas amigas. Eu preciso. Eu preciso conversar. Gente as vezes. É tão. Para mim. Eu sou muito. Eu valorizo muito isso. Uma conversa em uma mesa. Para mim. Tem muito valor. E eu aprendo muito com as pessoas. Sabe. Eu aprendo coisas. Básicas. As vezes. Eu. Fazer de um jeito diferente. Começo a fazer de um jeito novo. Porque eu aprendi com alguém. A comunhão nos fortalece. O que a gente vê na vida da outra pessoa. Nos fortalece. O que Deus faz na vida. Experimenta. Você mesmo. Fazer seu caso. Ó. Ninguém te convida. Promove você. Você. Ai. Eu não estou me sentindo parte dessa igreja. Faz parte gente. Não se sentir parte. Porque o inimigo está investindo pesado nisso. Então liga o domo de ferro nesse ataque aí. E bora comunhão. Promove um cafezinho na sua casa. Ai. Mas eu tenho vergonha da minha casa. Não tenha. Quebre seu orgulho. 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 Obrigado.